Isso é o que você tá podendo contar, imagina o que você não tá contando. O senhor também foi empresário, o senhor se envolveu no negócio com o Lucas Lucco? Sim. É, porque eu já falei pro Israel aqui, eu conheci o Lucas Lucco por causa do Israel Rodolfo. É, o Lucas, quando o Lucas veio pra Goiânia, ele veio pra mostrar a música pro Israel Rodolfo, tá? E foi no escritório do Julianin, de frente ao Bahrein, quando ele tinha aquele Bahrein lá, onde é o Bahrein hoje em dia. Aí ele veio pra mostrar a música, mas quando ele cantou as músicas, a gente olhou assim e falou, cara, esse bicho ele tinha que ser artista, né? Porque ele tem uma voz diferente, um timbo diferente, o cara galanzão, né? É, gostosão. Que podia ser música. E aí surgiu essa ideia, essa possibilidade. Na verdade o Bissa que havia trazido ele pra mostrar as músicas pra nós, mostrar pro Israel Rodolfo, ele tinha esse desejo também, só porque ele usou o termo de mostrar as composições, né? Que ele acabava mostrando o artista, deu certo. Aham. Você entendeu? Naquela ocasião por Israel Rodolfo estar no escritório e estar indo bem, seria uma oportunidade dos meninos apadrinhar ele, né? E foi assim que foi feito, o Lucas andou com a gente durante seis meses no ônibus nosso, né? Fazendo participação, aonde os meninos faziam show, né? E teve o primeiro disco dele, o primeiro DVD, Deus abençoou que fez sucesso, né? Estourou, né? Estourou. Por incrível que pareça, eu fazia naquela época, eu fazia divulgação dos meninos, com curiosidade aí pra pessoa que tá assistindo aí, no Brasil inteiro, tem gente que me conhece, no Brasil inteiro tem gente que me conhece, conhece eu no volante de uma van distribuindo CD. Eu distribuí 12 milhões de cópias de CD, de mão em mão, eu distribuí. Eu rodei no volante de uma van 200 mil quilômetros, eu dirigindo, rodando e entregando disso no Brasil afora aí. Alguns lugares eu passei mais que uma vez, outros lugares eu fui menos que uma vez, mas em quase todos os lugares do Brasil eu fui duas, três vezes. Brasil inteiro, rodando, distribuindo CD dos meninos. E na época do Lucas eu distribuía não só o CD do Israel Rodolfo, como do Lucas também. Na primeira viagem que eu fiz com o disco do Lucas, em 2013, eu mandei um relatório pro escritório de onde eu tava, falando sobre a tímida receptividade que tava tendo o disco do Israel Rodolfo, ao contrário do Lucas, que provava ser um grande estúrbio no momento. Olha! E como que fica a vaidade que é inerente do ser humano? Tipo assim, vou pegar esse menino aqui pra empresariar, e esse menino pra empresariar faz mais sucesso do que os donos dele, assim, vou chamar. Ah, e aí o que que acontece? O Lucas passou a ser parte do escritório e nós tínhamos 5% dele. Eu, o Israel e o Rodolfo, a gente tinha 5%. Ou seja, aí os meninos tinham 1,5 cada um. Não, eu tinha 1%, né? Eu tinha 1% e os meninos tinham 4%. A gente tinha 5% do Lucas. Então, quando o Lucas saiu, acertou com a Santa Fé Produções, eles nos ressarciram o valor que recebeu do Sorocaba, né? O valor X, 1% que era meu e os me deram, do Israel, do Rodolfo. Foi bom pra nós na época, rapaz. Foi um dinheirinho. Foi muito bom, foi bom demais pra nós na época. E aí a gente deixou de ser parceiro naquela época, mas olha só como é o destino. Hoje nós estamos no mesmo escritório. É. Estamos no mesmo escritório, nós music, né? E o Lucas é um menino fantástico, um menino com coração bom, que não tem nem mais tanto. Ele é ruim, é pra ele. Tão bom que ele é. É. Tá? Eu falo... Normalmente quando a galera pergunta pra mim, quando eles veem estande de foto, quando tem gente que já veio aqui e tal, eu falo, Dudu, quem que é o pessoal mais legal e tal? Muitas vezes eu cito o Lucas. Não, ele é fora de sério. Porque ele é surpreendente no jeito dele. A humildade dele não... Eu duvido que a humildade dele chega pras pessoas que estão assistindo. Parece que não vai... Não tem como chegar suficiente, né? É um menino muito bom, cara. Não, ele é fora de sério. E eu já meti o pau nele, velho. É mesmo? Já. Nossa, cara. Perdão pra Deus, não vai nem pedir desculpa pra ele. É, não é nem pra ele não, cara. Eu, no dia que ele veio aqui... No dia que ele veio aqui, eu achei que ele ia... Porque acontece, tá? Eu chamo uns artistas aqui que eu já meti o pau na época. Aí eles botam o pau na mesa também. É, né? E eu acho bom, eu acho legal, né? Ter esse confronto assim. Eu achei que o Lucas ia chegar aqui e falar assim, então, né? Você já falou que eu cantei mal. Você já falou que não sei o quê, que minha música era ruim. Mano do céu, quebrou minhas pernas. Eu tava até meio que armado, né? Eu falei, se ele vier, eu tô pronto, né? Aí ele chegou... Era ruim mesmo. É, ele... Não, não, não. Pior que isso. Ele chegou pra mim e falou assim, ó... Então, Dudu, aí eu tô... Pois é, aconteceu isso na minha carreira, né? O que você acha, cara? Você acha que eu errei? Ou... Quebra minhas pernas, velho. Eu acho que o cara vai querer defender o dele, né? Não, não... Por que você acha que eu errei? Não, não errei, não. Não, ele... Você acha que eu errei, cara? O que você faria? O que você faria no meu lugar? Te fudeu. Acabou comigo. Eu entrei bem feito. Não, ele saiu daqui e ganhou o meu coração, velho. Que cara, que ser humano. Que ser humano. É, eu gosto demais dele, né? Do pai dele, nossa senhora. Família dele, a mãe, nossa. Carinho. Gente boa demais. Eu amo eles. Massa. É história, né, irmão? É. Eu amo eles.